Sejam todos bem-vindos ao TV Celebrity News. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar antenado com tudo o que acontece no mundo das celebridades. Ative as notificações e deixe seu like para nos ajudar com o YouTube e esse conteúdo chegar em mais pessoas. Compartilhem essas notícias com seus amigos. Primeira notícia. O ator e apresentador Luciano Zafir deu entrevista para a jornalista Fábio Oliveira, do jornal O Dia, falando sobre sequelas que o Covid deixou em sua saúde. Nós acompanhamos tudo por aqui, trouxemos todas as notícias de quando ele foi entubado, enfim. Na entrevista, ele revelou as dificuldades que enfrenta no dia a dia. Abre aspas. Luciano está fazendo fisioterapia e aguarda uma nova cirurgia para a reconstrução do intestino. Abre aspas. Segundo o médico, é comum entre os pacientes que passaram pelo que passei, um desequilíbrio emocional. Estou fazendo de maneira preventiva. Se o médico manda, eu faço, fecha aspas, quanto famoso, que também realiza a terapia. Ele também falou que ficou surpreso quando soube que seria entubado e que manteve a fé e positividade. Abre aspas. Apesar de sedado, lembro da sensação de engasgo, das vozes da minha irmã e da minha mulher. Sei exatamente o que falavam no ato da intubação. Mesmo sedado, fecha aspas, afirmou o ator. Foi um perrengue, hein, gente? Torcemos para que o Luciano se recupere logo e corra tudo bem nos próximos procedimentos. Segunda notícia. O ator Tony Ramos deu entrevista ao site O Antagonista e comentou que ficou surpreso ao descobrir que sua colega de profissão, Regina Duarte, comandaria a Secretaria Especial de Cultura do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Quando vi aquela notícia, como ela é uma produtora teatral, no passado produziu, interpretou e participou de peças importantes, eu falei, será que ela tem algum projeto? Depois foi o que aconteceu. Lamento por ela, que é uma ótima pessoa, muito boa colega. Me surpreendeu. Eu acho que ela se iludiu achando que dariam a ela condições de trabalhar, fecha aspas, disse. Apesar de elogiar a colega de trabalho como atriz, Tony Ramos fez questão de ressaltar que não é amigo de Regina Duarte. Abre aspas. Não tenho essa intimidade. Isso que também tem que ficar claro. Nem todos entre nós somos íntimos. Por exemplo, como eu era com o nosso querido e saudoso Tarciso, sou o da Glória. Tem alguns outros amigos meus que são mais íntimos. De dentro de casa, fecha aspas, explicou. É gente, acho os dois grandes artistas. Mas esse negócio de se meter em política já deu, né? Terceira notícia. O jornalista Boris Kazoy está cursando faculdade com 65 anos de profissão. Entrou para o curso de Medicina Veterinária da Universidade Cruzeiro do Sul. Conforme a assessoria do jornalista de 80 anos, ele iniciou as aulas no período noturno. Bom, nunca é tarde pra gente fazer o que a gente gosta, né galera? Vejo gente de 30 anos achando que é tarde pra recomeçar. Deixem uma nota pro Boris aí nos comentários. Quarta notícia. Na noite de ontem, chegou a notícia que perdemos Terry Klotzel, conhecida por interpretar o time de atores do quadro Câmeras Escondidas do Programa Civil Santos. Segundo um comunicado do SBT enviado à imprensa, a artista de 74 anos estava internada desde 3 de agosto para um tratamento na vesícula biliar. E durante o procedimento descobriu um tumor maligno. Com diversas participações no humorístico do SBT, Terry já interpretou programas como A Praça Nossa e as famosas pegadinhas do Câmeras Escondidas no Programa Civil Santos. Sua última aparição na emissora ocorreu há cerca de duas semanas no Programa Civil Santos. Deixamos nossos mais sinceros sentimentos a todos os fãs, amigos e familiares. Essas foram as notícias que movimentaram a quarta. Se gostou, deixa seu like. Comenta aí se gostaram de receber essas notícias. A qualquer momento podemos trazer mais. Agradecemos a sua audiência e até as próximas notícias.